Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamiris no dia de hoje. E recebendo no nosso programa, um advogado que já passou pelo meu programa, já fiz matéria com ele umas duas, três vezes e bombou. As pessoas estão muito interessadas em certas situações. Eu acho que diz respeito a trabalhista, a INSS, as pessoas parecem que se encontram, se identificam nas situações. E eu fiz uma matéria com o doutor André Janeiro, que está aqui já comigo. Já faz um ano, um ano e pouquinho, sobre visão monocular. Mas choveu de perguntas. Não vamos conseguir responder tudo no dia de hoje. Mas eu prometo que breve, dentro de poucos dias, estaremos respondendo mais perguntas para vocês. Fiquem tranquilos, ele estará respondendo tudo. E pode enviar mais perguntas. A gente vai dando um jeitinho com ele aqui, ele vem no programa para responder então e deixar vocês cientes, conscientes do que pode acontecer, de que forma que vocês podem agir. Ok? Tanto que o doutor André, quando a matéria que eu fiz, teve um senhor lá de Cantareira, São Paulo, entrou em contato com o doutor André e ele está defendendo uma causa daqui de Moarama, lá em São Paulo. E está a todo vapor, gente. Deu certo. Tá bom? Eu vou para o apoio cultural e volto já já como advogado do programa da Tamires no dia de hoje. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos cumprimentar então o doutor André, que é papai agora. No tempo que a gente faz matéria, ele se casou, tem um filhinho e está tudo certo. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Tamires. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Realmente, agora mudaram muitas coisas desde o nosso primeiro encontro. Eu falo que é igual o doutor Augusto. Conheci ele solteiro, se casou, tem filho. É muito bonito a gente poder ir formando uma família e vamos crescendo. Com certeza. Doutor André, veio muitas perguntas para ti. Ótimo. E vamos começar. Então, gente, aguarde. Todas as perguntas serão respondidas pelo doutor André, ok? Doutor André, tenho visão monocular, moro no Mato Grosso do Sul, na Vila Rural. Tenho 54 anos, 14 anos de contribuição. Será que já tenho o direito de me aposentar? Tá. O que que acontece? Primeira coisa que a gente tem que avaliar. Não tem como dizer, simplesmente falar, não, ele tem direito a uma aposentadoria ou não. Por quê? Principalmente quando a gente se trata de visão monocular ou aposentadoria das pessoas com deficiência. O que que conta? O início da doença. Perfeito? Então, o fato dele possuir a visão monocular, por si só, não dá o direito à aposentadoria. Ele precisa ter essa visão monocular durante a carreira de trabalho dele, contributiva, por, no mínimo, um certo período de tempo. Para a aposentadoria, por tempo, principalmente para a visão monocular, na grande maioria dos casos, são necessários 33 anos de contribuição para o homem. Então, ele precisaria avaliar se o caso dele é esse ou não. Por quê? Às vezes ele tem, ele informou que tem 54 anos, certo? Com 54 anos, ele não chegou na idade para a aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade, que é aos 60, não aos 65, para o homem. Mas ele também não tem tempo suficiente para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas isso pelas informações que ele passou com o tempo de trabalho ali contribuindo. Mas tem que verificar, ele tem tempo rural? Às vezes um tempo rural ali poderia acrescentar nesse tempo dele e ele poderia, às vezes, ter uma aposentadoria. É muito comum, às vezes, na época da infância, as pessoas trabalharem, dependendo da região em que a pessoa viveu, com a família, trabalhar na infância, ali dos 10, 12 anos até o casamento. Então, trabalhava ali com a família, trabalhava como boia fria, auxiliando ali na contribuição dos valores, da complementação de renda. E esse tempo pode ser considerado também para a aposentadoria. Então, às vezes, ele está computando apenas esse tempo de trabalho, carteira assinada ou de contribuição, mas pode ter algum outro tempo. Pode ter um tempo que ele trabalhou sem registro. Então, tudo isso a gente tem que verificar antes de bater o martelo e falar, não, pode ou não pode. Às vezes, ele tem tempo especial, que é um outro período ali que é insalubre, né, que pode valer mais tempo. Então, tudo isso a gente tem que verificar. A gente não pode bater o martelo antes da hora, tanto para o sim quanto para o não. Porque, às vezes, a pessoa acha que não e pode ter, assim, a aposentadoria. Porque, daí, neste caso, tem que procurar o seu oftalmologista, o primeiro oftalmologista, que já começou o problema de visão, e documentar tudo. Exatamente. Isso é uma dica que nós vamos deixar, doutor. Sim. Tudo que acontecer com você, tudo, vai documentando. Guarda tudo, receitas, laudos, tudo que você puder, porque pode chegar um momento que vai precisar. Com certeza. Não é, doutor? E, às vezes, demora muito, não encontra mais. Então, é por isso que tem que pegar ele o quanto antes. Tá dito. Tenho visão monocular desde que nasceu. Hoje, com 47 anos. Esse já nasceu, né? Com esse problema, eu sou da roça. Eu posso me aposentar? Perfeito. Com 47 anos, é difícil a gente comprovar que ele tenha a aposentadoria por idade. Então, a idade é impossível no momento, porque precisam de, pelo menos, 60 anos de idade. Perfeito? Esse trabalho na roça dele vai depender bastante. Então, é uma questão bem complexa. Parece que não, mas é uma questão um pouco mais complexa. O que acontece? A aposentadoria do rural, ela já é uma aposentadoria mais cedo. A aposentadoria do homem que trabalhou na roça a vida inteira, precisa ali dos 60 anos de idade também. Então, é a mesma idade da visão monocular. O que pode acontecer no caso dessa pessoa? O que pode acontecer no caso dessa... é um senhor ou uma senhora? É um senhor. Um senhor. O que pode acontecer no caso desse senhor? Ele precisa, pelo menos, de 33 anos de tempo de contribuição. Só que o tempo rural, depois de 1991, para ele aposentar por tempo de contribuição, ele tem que pagar a previdência todos os meses. Não é comum que isso aconteça. Então, a probabilidade que ele tenha que realmente aguardar até os 60 anos é muito alta. O que pode acontecer? E isso depende do caso da pessoa. Tem a visão monocular, desde a infância, desde que nasceu. E no meio do caminho acontece alguma coisa que prejudica ainda mais a situação de saúde dela. Então, começa uma catarata no outro olho bom, é muito comum que aconteça isso. Porque se é um problema de nascença, então, às vezes, tem algum outro problema genético envolvido. Mesmo que tenha sido um acidente, às vezes, pode ter algum outro problema que prejudique o trabalho dessa pessoa. Nestes casos, aí a gente parte para outros tipos de benefício. Perfeito? Não vai focado só na aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente foca auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária. Só mudou o nome. Então, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Ou, às vezes, se a pessoa está numa situação realmente difícil financeira, pode ser, às vezes, até o LOAS, que é aquele benefício da pessoa, que é um benefício assistencial a uma pessoa que está em necessidade. A visão monocular pode, em determinados casos, também ser considerada para o LOAS. Então, a gente tem que avaliar como é que está essa situação dessa pessoa, e como ela se encontra financeiramente, de saúde como um todo, além do tempo de contribuição. Então, temos que fazer uma verificação completa. Não tem como bater o martelo. Ótimo. Eu preciso me aposentar, doutor. Muita gente precisa. Eu preciso me aposentar, doutor. Meu CID é 54.4. Eu não sei o que quer dizer isso, mas eu anotei tudo que estava lá escrito. Tenho 25 anos de contribuição. Não sei por onde começar para me aposentar. Tá. Quantos anos de contribuição? 25. 25. 25. 25 anos de contribuição, para uma mulher, já é bastante coisa. Tá? Por quê? Porque, para ela aposentar, pela regra antiga, eram só 30. Então, ela já estaria muito próxima da aposentadoria por tempo de contribuição da mulher. O que a gente tem que verificar agora? Se esse CID dela está incapacitando ela para o trabalho. Perfeito? Então, a gente verifica. Ah, o CID é algo recente? Se for algo recente, às vezes ele é algo que agora está impossibilitando ela de realizar o trabalho. Se é algo que atualmente está impossibilitando ela de trabalhar, aí a gente entra para o benefício do auxílio-doença. Perfeito? Por quê? Porque não adianta a gente ficar pensando, ah, vamos planejar a aposentadoria, se a pessoa, no momento, não consegue garantir o mínimo existencial. Então, esse é o nosso foco. Qual é a necessidade da pessoa no momento? O que ela precisa? Esse é o objetivo principal. Também, claro, focando, ah, esse é o objetivo principal. Mas a gente não pode também queimar os outros objetivos de longo prazo. Então, a gente foca no principal e pensa, tá, e como nós vamos fazer para futuramente a senhora se aposentar em alguma outra situação? Então, avaliar. Esse CID está comprometendo o trabalho dela? Se sim, então a gente vai tentar fazer o benefício por incapacidade. Se não, nós tentaremos considerar esse CID como uma deficiência desde o momento em que se iniciou, para que ela tenha um tempo a mais depois para a aposentadoria lá na frente. Vamos lá, mais uma pergunta e depois a gente vai para o intervalo. Trabalho de carteira assinada, sou vigilante. Há mais ou menos um ano que eu estou em tratamento por motivo buraco macular, né, que é uma doença grave, né, dos olhos. Ela tem problema sério de retina. O médico falou que não tem cura. Sendo assim, estou impossibilitada de exercer a minha função, pois dependo da minha visão para a reciclagem do curso de vigilante. Será que eu consigo me aposentar, doutor André? Perfeito. A aposentadoria, tudo vai depender das perícias, de se realmente não há nenhum outro meio de melhora para a situação de visão dela, perfeito? Se, conforme ela informou, segundo os médicos, não há uma situação, uma possibilidade de melhora, pelo menos num tempo razoável, Então nós temos, sim, que ir atrás do benefício do auxílio-doença. Porque ela estava trabalhando e não consegue mais trabalhar agora por causa dessa doença. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer, pegar essa documentação, pegar essa documentação médica, procurar um advogado de confiança dela, informar essa situação toda, como ela está nessa situação de saúde, e ir atrás para conseguir esse benefício, que é o auxílio-doença. E, dependendo da situação, às vezes até uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque se não tem melhora, e ela trabalhava, e é uma situação grave como essa da pessoa a vida inteira, com a visão, e perdê-la já numa fase mais avançada da vida, é muito mais difícil de se readaptar. Então, a probabilidade é que, às vezes, ela tenha realmente que ser aposentada por invalidez. Mas isso tudo a gente tem que avaliar para saber o que ela deseja também. Para a gente saber, não, eu quero tentar retomar a minha carreira contributiva, quero trabalhar ainda, quero tentar ser reciclada para alguma outra função, quero tentar, quero continuar. Às vezes acontece. Então, a gente não pode, é muito importante, a gente não pode bater o martelo também para incapacitar uma pessoa. Isso. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é saber a condição em que ela se encontra, e conforme os desejos dela, aquilo que ela possui, como metas para a vida dela, tentar indicar a melhor situação. Então, é impressionante, às vezes, as pessoas querem praticamente invalidar uma pessoa. Não se faz isso. Você analisa qual o caso, quais são os desejos, e como, dentro daquilo, nós podemos nos ajudar da melhor maneira. Ótimo. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já, continuando aí com o doutor André Janeiro, ele que é advogado, respondendo todas as perguntas sobre visão monocular, que é a maioria. Oi, gente, eu sou a Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar, então, com o doutor André Janeiro, advogado da cidade de Moarama, no Paraná, respondendo as perguntas de uma matéria que eu fiz sobre visão monocular. Olá, doutor André, eu estou devendo ao banco que o INSS escolheu para eu receber o meu pagamento, o meu benefício da prestação continuada, ali só você para entender, o BPC no meu caso. Olha, doutor, como eu falei, eu devo ao banco, mas eu tenho o direito de receber a minha aposentadoria, né? Perfeito. O que acontece? Isso é muito comum de acontecer. Os bancos sempre vão tentar, de alguma forma, receber os valores que tem de crédito com alguém. O que não pode acontecer é para benefícios, principalmente esses benefícios alimentares, vermas alimentares, que são a... Literalmente, a alimentação daquela pessoa depende disso, a vida daquela pessoa depende daquele valor. Não pode o banco simplesmente chegar e... Ah, vou pegar esse valor. Então, necessita, no mínimo, de um processo para que o banco, então, consiga, às vezes judicialmente, que haja um desconto. Então, ele não pode, mesmo que ele consiga, ele não pode pegar esses valores na integralidade. Ele não pode simplesmente bloquear esses valores. Então, no máximo, ele vai conseguir que seja descontada uma porcentagem desses valores para que aí, sim, a dívida seja quitada. E isso, mesmo assim, em determinados casos, não é possível. Não é possível. Então, se o banco fez isso, indico que vá imediatamente a um advogado de confiança para tentar desbloquear esses valores e, às vezes, até tentar algum processo judicial contra o banco por alguma questão, algum dano moral que foi ocasionado ou até mesmo receber em dobro esses valores. Porque, às vezes, isso acontece. Porque o banco, literalmente, pegou um dinheiro que não era... Que não tem nada a ver com a dívida. Que não tem nada a ver com a dívida, que é de uma verba alimentar. Então, isso tem, sim, que ser avaliado. Não pode ser retido pelo banco, no caso. Aqui tem um elogio, né? Obrigada, doutor André Janeiro, pelo vídeo maravilhoso e as explicações que o senhor dá. O senhor explica muito bem. Muito obrigado. Aliás, tem muitos outros elogios para o doutor lá. A gente trouxe só um, mas tem muitos. Eu tenho deficiência física. Problema sério na coluna. Estou com oito pinos na coluna. Posso me aposentar, doutor? Perfeito. Só com essas informações, eu não consigo garantir uma resposta... É o que já falou anteriormente, né? Mas, o que acontece? Vamos pensando nas possibilidades. Se essa pessoa estava trabalhando, sofreu um acidente, ou teve algum problema, alguma doença na coluna, e teve que fazer isso, o que acontece? Ela pode pedir o auxílio-doença, ou, em determinados casos graves, a aposentadoria por invalidez. Perfeito? Então, ficou incapacitada, por causa dessa cirurgia, ou por causa de uma doença que levou a essa cirurgia, o auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. Agora, se essa pessoa nunca trabalhou, nunca trabalhou, ou trabalhou pouco tempo da vida dela, e faz muito tempo já que não trabalhava, e surgiu esse problema de saúde, ela não estava mais segurada pelo INSS, pela Previdência Social. O que resta para ela nessa situação? Avaliar a situação financeira da família, a condição financeira da família, para conseguir o LOAS, o Benefício de Prestação Continuada, que é o mesmo daquele senhor ali, que estava com os valores detidos do banco. Então, o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, ele pode ser adquirido, pode ser concedido, para a pessoa que tem uma deficiência, e essa situação da coluna dela, muito provavelmente, se enquadra em uma deficiência. Então, tenha deficiência, ou uma idade avançada, de 65 anos, homem ou mulher, não tem distinção, e tenha uma condição de miserabilidade, segundo a legislação. Como é que funcionaria para o LOAS, para o BPC? A pessoa tem que pegar, as pessoas que moram com ela, ou seja, o núcleo familiar dela, quem mora junto comigo, ah, eu, meu marido, um filho menor de idade, ou um filho maior de idade. Ok. Quanto que essas pessoas da família recebem? Ah, recebem o valor X. Pega então, soma todo o valor da família, divide pelo número de pessoas, que tem na família, o número de integrantes, e verifica, ah, deu abaixo de um quarto de salário mínimo. Ela consegue pedir...